Pessoal, aqui no recinto de exposições com toda a equipe do Fundo Social e voluntariados e hoje foram entregues aqui 400 cestas para as pessoas que mais precisam para esse Natal. Além das cestas, ainda um panetone para cada pessoa. Foram 400 panetones e 400 cestas. Um grande trabalho do Fundo Social, beneficiando as pessoas que mais precisam nesse Natal Solidário. O Natal é a semana que vem, então essas pessoas agora têm um alimento para passar o seu Natal e com certeza uma grande ação do Fundo Social da Prefeitura, Fundo Social liderado pelo presidente Priscila, os funcionários do Fundo Social e com certeza também agradecer ao governo do estado de São Paulo por destinar as cestas para a Nazaré Paulista. Ou seja, uma ação conjunta em governo, Prefeitura, Fundo Social, beneficiando a população de Nazaré Paulista. Parabéns a todos, um Feliz Natal a todos e com certeza o nosso Fundo Social trabalhando e atingindo as pessoas que mais precisam de toda a Nazaré Paulista. Valeu gente! Legenda Adriana Zanotto